As Vezes As Vezes As Vezes Deixe a porta abrir, deixe-me entrar, deixe-me insistir que tudo vai mudar Deixe a porta abrir e o cachorro entrar, deixe-me iludir que o amor vai voltar Deixe-me insistir na vida que você levar e o destino dizer que tudo vai mudar E se eu desistir, deixe-me perdoar, tem de entender que o amor também faz errar A tentação de desafiar e mudar meu futuro Deixe a porta abrir, deixe-me entrar, deixe-me insistir que tudo vai mudar Deixe a porta abrir e o cachorro entrar, deixe-me iludir que o amor vai voltar Deixe-me insistir na vida que você levar e o destino dizer que tudo vai mudar E se eu desistir, deixe-me perdoar, tem de entender que o amor também faz errar Deixe-me insistir na vida que você levar e o destino dizer que tudo vai mudar Deixe a porta abrir e o cachorro entrar, deixe-me iludir que o cachorro entrar Deixe-me iludir que o amor vai voltar Deixe-me insistir na vida que você levar e o destino dizer que tudo vai mudar E se eu desistir, deixe-me perdoar, tem de entender que o amor também faz errar E acercar, e errar, e acercar, e errar